Então, vamos lá? Bom, tem um vídeo que eu estava querendo trazer para vocês aqui tinha um tempo. Aproveitei hoje que a gente está aqui no hotel aqui em São Paulo. Quem é sardinha raiz, inclusive, já deixa o like na confiança. Está mais acostumado com esse tipo de vídeo, trocando ideia, quando eu viajo, alguma coisa, para não deixar vocês sem conteúdo. Se você não é um sardinha raiz ainda, espera você chegar em algum momento que você fala, putz, essa informação aqui eu não tinha, essa informação me ajudou, isso serviu para mim de alguma forma. Então, a gente está chegando aqui já na reta final de 2021, já praticamente foi para a conta, a gente tem pouco mais de 20 dias. Nem isso, na verdade, 17 dias, quantos dias tem? Sei lá, vocês vão saber melhor que eu. Foi um ano muito positivo para o mercado brasileiro. Você vai falar assim, Raul, como assim positivo? A Bolsa tem caído consistentemente, a gente tem visto quedas cada vez maiores, a gente está com um dos menores PLs históricos. Só que realmente é isso que importa. Então, você está comprando bons ativos nesse momento da Bolsa de Valores por preços muito bons. Você pega empresas excelentes aí, que você está pagando 6, 7 vezes o lucro delas. Então, está falando que você coloca o seu dinheiro aqui e em 7 anos, praticamente, você já teve ali o seu dinheiro de volta só em lucro por ação. É claro que a gente sabe que isso não é distribuição de dividendos nem nada, mas é muito interessante ver o quanto está barato. Você está pagando 7 anos de lucro de uma empresa em valor presente para ter ela ali. É incrível. Esses números são invejáveis para qualquer parte do mundo. E a gente não está falando de empresas ruins. A gente está falando de empresas maravilhosas, empresas com 60, 70, até 100 anos de mercado negociadas a múltiplos realmente atrativos. E a gente consegue ver isso também no índice Bovespa, de modo geral, que está em um dos menores PLs históricos dele. Você pode dar uma pesquisada depois. A gente está nessa menor relação ali. E, além disso, a gente tem um ambiente perfeito. A gente tem um grupo gigantesco de novatos chegando na Bolsa de Valores na hora que a Bolsa de Valores está barata. Então, a gente teve um crescimento nesse ano muito grande de CPFs. Passamos dos 4 milhões. É um número que, cara, o Brasil, poucos anos atrás, a gente estava falando de 600 mil CPFs na Bolsa. E as pessoas sempre ficavam falando, como é que a gente vai colocar esses CPFs na Bolsa? A gente viu que na melhoria natural do mercado, corretoras zerando taxa, a educação no Brasil ficando mais acessível, a educação financeira, a gente conseguiu ver esse movimento. Isso foi muito importante e tudo. Mas uma coisa que a gente precisa conversar e que isso é uma coisa que tem me deixado um pouco aflito com relação a essa chegada desses novos CPFs, com relação à forma como a Bolsa de Valores está sendo vendida para essas pessoas. Eu sou um cara de mercado financeiro, trabalho com mercado financeiro, ganho dinheiro com mercado financeiro, com educação financeira, ganho dinheiro com plataforma de investimento, tenho a minha própria. Então, tudo que a gente traz aqui é focado no mercado financeiro, a gente entende a importância do mercado financeiro. Só que a gente não pode pegar essa importância do mercado financeiro e elevá-la para um lugar onde ela não está. O mercado financeiro não deve ser um meio de vida, exceto se você quiser trabalhar no mercado financeiro. Então, você não pode vir para a Bolsa de Valores com interesse na multiplicação do seu capital. O que é isso? Eu vou chegar com 100 reais e daqui a pouco eu vou ter 10 mil e eu vou ter que pegar e fazer 100 mil e eu vou comprar uma Porsche e eu vou comprar uma mansão e porque eu sou fodão, eu sou trader e é assim que funciona. Esse tipo de pensamento foi um dos pensamentos mais lesivos em todos os períodos que ele aconteceu. E agora, pela primeira vez, a gente tem uma explosão de pessoas vindo para a Bolsa de Valores brasileira. As pessoas estão começando, a gente está num momento de desemprego no país e a gente tem um combo perfeito para isso da merda. Então, a gente precisa tentar levar a informação para as pessoas da maneira mais simples possível. A gente precisa fazer essa informação chegar nas pessoas. Não precisa ser por minha voz, você pode regravar isso aí. Você que é de outro canal, pega, copia o vídeo, pega a mesma estrutura, faz tudo igual. O que a gente precisa fazer é essa informação chegar no maior número de pessoas possível. Bolsa de Valores não deixa ninguém rico. A Bolsa de Valores não tem essa finalidade de enriquecer. O que a Bolsa de Valores faz é a criação, a construção de patrimônio. Então, você ganha dinheiro, você pega o seu dinheiro, coloca na Bolsa de Valores, ela tem a capacidade de transformar aquilo em um patrimônio para você. Se você pega o seu dinheiro e deixa na conta do banco, por exemplo, você vai pegar aquele dinheiro e vai perder valor devido à inflação. Se você pega esse dinheiro e compra num prédio, e compra em imóveis, e compra em coisas assim, aquilo não se valoriza na mesma intensidade que na Bolsa de Valores. Então, você tem uma perda de dinheiro ali. Então, tudo aquilo que você faz com esse dinheiro, nada é tão inteligente quanto colocar em bons negócios com capacidade de gerar melhores frutos. Agora, quando você vem com a ótica errada, acreditando que você vai comprar na baixa e vender na alta porque você é fodidão, a tendência é que você perca bastante dinheiro. Como proprietário, sócio de plataforma de investimentos, o que eu posso te dizer é esse tipo de manobra especulativa dá muito prejuízo, causa muitos danos e você vai sair machucado do mercado, não vai entender para que o mercado serve e vai sair falando que Bolsa de Valores é jogatina, que Bolsa de Valores é isso e aquilo. Esses ciclos já aconteceram diversas vezes. Não serve você que está em desespero, você que está numa situação financeira complicada, você que não tem dinheiro para isso, cara, acorda! Não é Bolsa de Valores que vai resolver o seu problema, que você precisa de um trabalho, que você precisa de uma geração de renda. A Bolsa de Valores não gera renda para quem não tem renda. O que você precisa é, ah, Raul, eu trabalho e eu ganho 2.500 reais. Se eu pegar meus 500 reais e for colocando na Bolsa de Valores mês a mês, eu vou ter dinheiro? Vai ter dinheiro. Se você quiser, você pode usar a calculadora de uso composto, vou deixar aqui. Você pode pegar lá, fazer a sua simulação, considerando 11,87% ao ano e falar, ah, vou investir 500 reais todos os meses em 25 anos. Você vai ver que lá no final desse período, você vai ter um patrimônio considerável. Ah, independente de inflação, independente de qualquer coisa, aquele patrimônio vai ser considerável naquela época, até porque você vai aumentar esses aportes ao longo dos anos. Então, a Bolsa de Valores é genial para esse tipo de pensamento. O que você não pode é ser burro. Todas essas pessoas que estão te dizendo que dá para viver de mercado, que você vai pegar ali e vai comprar um curso, você vai aprender um gráfico e daqui a pouco você vai estar ganhando dinheiro, são mentirosos. Essas pessoas querem arrancar o seu dinheiro e querem fazer você perder dinheiro. Elas não se importam. Não importa se é corretora, não importa se é youtuber, não importa o que é. Eles não se importam com você. Toda essa galera quer que você se ferre. Mercado financeiro é muito inteligente, é muito interessante para quem sabe o que está fazendo. E não é saber o que você está fazendo, não é fazer cursinho de day trade, não. É saber o que você está fazendo, é você investir em bons negócios, você fazer uma análise bem feita, colocar o seu patrimônio ali e trabalhar. Você trabalha, quanto mais você aporta, mais dinheiro você gera e você consegue gerar um resultado. Não caiam no conto do vigário. Isso não existe. Enriquecer na Bolsa de Valores não existe. Existe para você, se você quiser... Ah, eu já fiz aqui as profissões do mercado financeiro. Porra, quero trabalhar com o mercado financeiro, gostei demais de Bolsa. Vem trabalhar no mercado financeiro, está cheio de gente. A gente está contratando para caramba, tem outras empresas contratando para caramba. O mercado está super aquecido. Mas o lado de cada mesa, para você poder trabalhar mesmo, você vai atender seus clientes, vai fazer ali, atender a pessoas, pode ser um agente autônomo, pode ser um analista de valores imobiliários. Cara, você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro com isso de verdade, só que de maneira honesta, sem enganar as pessoas, sem lesar ninguém e sem ser lesado também. Então, assim, essa é uma coisa que eu queria trazer para vocês. Bolsa de Valores não deixa rico dessa maneira que as pessoas explicam. O que deixa rico é o nosso trabalho. A Bolsa de Valores tem essa capacidade de construir patrimônio. Então, eu trabalho, pego meu dinheiro, coloco lá dentro e faço isso acontecer, tá bom? Não caiam nesse tipo de idiotice. Isso é tudo mentira. Tudo isso que estão te falando é mentira. Mentira, mentira, mentira. Todas essas pessoas, a única finalidade delas é botar no seu rabo, é te ferrar. Os caras vão ali e vão vender essas porcarias para você. Você abre o reclamo aqui do cara, está cheio de porcaria. Ah, Raul, mas você não tem uma escola de investimento? Eu tenho uma escola que ensina as pessoas a investirem. Não ensino as pessoas a especularem em mercado. Não falo que ninguém vai viver de Bolsa. Nunca precisei disso. Inclusive, a UVP, que é a minha escola, a única verdade possível, ela está aqui embaixo, se você quiser ir lá e dar uma olhada. A gente tem um compromisso. Olha o tanto que é diferente o que a gente propõe, né? Ah, eu vou fazer o seu curso. Cara, como é que eu sei que você não é um enganador? Se você concluiu a UVP, concluiu, você emitiu o certificado. Depois que você assistiu todas as aulas, fez as provas, passou direitinho, a gente tem método e tal, você concluiu, você não gostou. Você fala assim, cara, esse cara não me ajudou. Puta babaca, né? É mais do mesmo. Você pode pedir o seu dinheiro de volta. Então, assim, esse é o tipo de compromisso que a gente está fazendo. A gente não está querendo ganhar dinheiro de você para te iludir, para te enganar. É óbvio que eu venho aqui e falo que essas coisas não funcionam. Toda vez que você acha que eu não perco inscrito, não vem um monte de gente me chamar, ah, seu filho da puta, sei lá o quê, seu é um babaca e tal. Ah, eu sou o melhor de todos, eu sou maioral com dois meses, eu bato sei lá o quê, eu estou ganhando. Toda vez isso tem. Só cai seis meses depois, esse mesmo cara volta aqui, pede desculpa, vai lá, manda mensagem no Instagram, porque sabe que foi enganado. Então, não caiam nisso. Esse é um papo que eu estava querendo levar com vocês. É um papo que eu acho que as pessoas têm que continuar falando e não vão falar, porque isso dá dinheiro para a corretora. Eu falo porque eu sei, eu tenho uma plataforma de investimento. Se o cara faz isso ali por ali, você ganha muito dinheiro. Então, você ganha muita taxa. Não convém para o mercado começar a falar dessas más práticas. Não convém para o mercado falar de longo prazo. Não dá lucro para a corretora. Você fica parado ali com as suas ações sem comprar nada. Não dá lucro nenhum. Dá pouco lucro na subscrição para não falar que não dá. Na hora que você vai subscrever uma ação, dá lucro. Então, os caras não vão falar. Depende da gente começar a passar essa mensagem para mais pessoas. Não deixe as pessoas se iludirem, tá? Não deixa, não deixa mesmo. Impede seus familiares, impede seus amigos de cair nesse tipo de coisa, sabe? Fala a verdade, explica. É tudo ladainha, tá bom? Então, isso aí. Recadinho rápido aí para vocês. Estava querendo conversar esse papo. Tinha tempo já, né? Porque eu sei que vocês têm mandado nos grupos e tal. Isso acaba ajudando o mercado de modo geral. Pode baixar, não precisa me dar visualização, não precisa me dar nada. Pode cortar o pedaço que eu falo da UVP. Não quero fazer propaganda, não quero nada. Eu quero que as pessoas entendam do jeito certo. Senão, a gente vai simplesmente queimar o mercado. Daqui a pouco, a gente chega com 4 milhões e não consegue escalar para 10 porque está cheio de gente que perdeu dinheiro no meio do caminho. E assim, o nosso mercado nunca evolui.